plantas, refletindo os brilhos da clorofila, e dela emanava um poder de presença semelhante à atração de um réptil, símbolo por excelência da metamorfose. Estávamos sós, eu sem respirar, com medo de a afastar daquela pose, ela cumprindo a sua função de ícone de aparição sobrenatural, como bandeja de nenúfar líquida, horizontal, espécie de teofania de jardim. Como se um braço que a viesse libertar da água, da sua invisível mistura de raízes e limo, luz e lama entrelaçadas, pudesse alguma vez trazer-lhe à superfície o corpo inteiro. Poema 31 Orégão Ori Ganon Toda a gente quer ter, ao menos, uma pequena parcela de poder. Até o pé nu se conforta quando esmaga o minúsculo, quase invisível bicho que por acaso atravessa o chão. E ninguém ignora que o poder tende para a desmedida, para a possibilidade de decidir arbitrariamente da vida e da morte. O poder é a nostalgia e a comicidade do ser soberano. Por isso, o escorpião fascina quando se vinga do pé desprevenido, que por acaso ou não o pisa na sua areia. Assim, até o pânico absoluto, a consciência do auto-aniquilamento iminente pode voltejar como inseto livre entre os orégãos do verão e vir pousar, qual anel de ouro na mão mais aristocrática. Pois ninguém, nem Deus, escapa à força do enunciado. E mesmo o artista que contempla fascinado o al dourado da sua própria obra, Peacelite, por exemplo, de um Andrés Serrano, está preso na teia amarela que o envolve. 32, poema 32, Papoila, Papáver Nada excede a sedução da nudez quando jovem Cada manhã da juventude do mundo O despertar de erva, por exemplo, quando ainda não conhecia e, no entanto, já a queria com tal naturalidade que o seu olhar de ousadia tinha um apelo ou seja, era já uma evocação do fruto primordial o do corpo que não apenas sente a intensa luz e a sua carícia perpassando ao longo do dia mas continuamente atua e a irradia numa serenidade alaranjada mística E dentro desse limite vive inteiro contido na sua perfeição centrado no seu próprio esplendor pois jamais apenas deseja nem somente pende de melancolia É esse desejo imediatamente anterior ao desejo que queremos voltar É isso que invocamos maravilhados sob a forma de natureza extasiados entre copas de árvores florestas de pontos de interrogação fitando herbários infindáveis de belas papulas vivas jovens no próprio âmago da sua carne da sua exposição aberta total entrega à heráldica nua de vitrinas e de páginas Sim desejamos ardentemente o momento em que o desejo ainda se desenha ardendo como vela que nunca se consome prendendo o vermelho das papoilas às pupilas numa técnica precisa transbordante de alfinetes poema 33 rosa hoje as antigas polaridades dissolveram-se num espectro contínuo o que era bem o que era mal o que era acidente e o que era sinal confundiram-se podemos levantar-nos a meio da noite e ver uma grande mancha de sangue humano espalhada no chão porém ao aproximar-nos em pânico esperando encontrar talvez um corpo prostrado esse vermelho vivo recente pode ser aspirado para cima de um móvel para dentro de uma jarra não se trata de milagre de rosas nem de uma encenação nem a um mero efeito do poder do texto tem a ver com o que disse antes com a indiferenciação o que é certo é que o dia clareia como uma dama solene que entrasse por aqui com uma cauda interminável e que uma luz amarela suave vem dar agora às rosas um leve tom dourado junto ao sofá o que é certo é que por hora a paz reina sobre a sala e elas rosas ainda estão lá poema 34 sardinheira pelargonion nunca se deve desistir até a jovem bela já dada como morta se os seus lábios estiverem ainda quentes pode ser ressuscitada por um beijo miraculoso nada é irreversível até um poeta pode falecer subitamente de doença prolongada mas a obra aí fica num discreto vaso de sardinheiras para que a sua vida possa ser talvez multiplicada e as pessoas e as pessoas de gosto passarão pela sua casa museu e vendo o clarão da sala onde ainda se senta o seu gênio a ler um jornal secular dirão que coisa tão bela tão bem apresentada poema 35 Tulipa ao meio do meu corpo quando eu era mais jovem existia uma tulipa com um cao fino verde alto vertical e o cinto me sente grená ou roxo veludado dessas qualidades tão discretas como logo expostas algumas bocas se aproximaram túmidas dilatadas com aquele caráter determinado que parece ter o movimento dos peixes dos mais de coral quando se alimentam e defecam à medida que nadam e às vezes ao engolirem a flor total entregavam-me nos braços ébrios do abandono eu via passarem no teto imagens de nuvens raiadas do excesso dos poentes a uma velocidade suicidária vermelha descomunal como se um cozinheiro celeste invisível mas ruidoso dentro do meu cérebro tentasse com a sua batedeira elétrica unir em fluido cósmico toda a paleta dos tons sanguíneos os condimentos culinários da origem é assim às vezes podem dar-se estas formas de proliferação de coalescência bancos de corais enormes destendem-se na vertical ocupando de alto a baixo o firmamento extensões da tulipas carnudas brilham com uma expectativa de topazes ou rubis a distância como que a apelarem à aproximação do horizonte e de facto uma boca vinda não sabe bem de onde pode de novo na nossa juventude ergar altos os taipais da alucinação sublime e em apoteose consumar a dança barroca das volutas ou a ondulação meio louca dos motivos florais o orgasmo irónico das asas inocentes Poema 36 Urze Érica Um dia depois de uma vida inteira consagrada à botânica ele aproximou-se de mim com um simples pressentimento ou sombra amarelada eu sabia que ele estava à parte de tudo mas demorou tanto tempo foram precisos tantos anos percorrendo jardins labirintos bosques que eu já não via senão o modo como as melancólicas águas do regato sob o verde se infiltravam Não estejas triste disse por o jardineiro não me ter podido enviar antes Ele quis que tu aprendesses à tua custa como nestes ermos convivem em estranha harmonia a sombra e a luz as ervas rastejantes e os imponentes troncos os dias de bonomia e os dias de tempestade porque ninguém pode fazer a experiência do sofrimento por nós e é com as injustiças que vamos renascendo como estes arbustos que por toda a parte proliferam triunfando cada ano das forças da morte senti o braço do pai do bom mensageiro olhei era só uma longa haste tão seca como racional negra fina nítida mas na sua ponta brilhava já uma folha o inacreditável verde de uma folha com a sua geometria de nervuras o seu brilho de gotas e em cada uma delas espelhava ao longe um pequeníssimo olhar reconfortado assim percebi que o meu ser podia ser aquilo um campo sereno coberto de urses poema 37 Verónica cada pessoa é aquilo que faz os objetos que ergue as matérias sobre as quais se debruça e em que totalmente se mistura ação movimento interação somos aquilo que construímos com os outros com as coisas antigas e elementares a partir do chão da água do ar do movimento e é preciso enterrar bem fundo os dedos na massa fresca e trazê-los ao de cima cheios de ideias abrindo espaço com uma grande gola branca disposta a girar sem rota prévia assim vivemos na mais absoluta contingência e desamparo mas é belo olhar de frente e sorrir para os rostos monstruosos da solidão e da morte para o que nos pode a qualquer instante ser fatal essa soberania e saber quão indiferente quão distante se pode tornar de repente aquele ser que apenas um momento antes parecia trazer a surpresa a fascinação fechada num cesto rústico e esconder o segredo inebriante das verónicas pois cada pessoa é ela e a sua desilusão e ser humano é aquele que supeza o ovo cósmico do futuro que segura os utensílios mais comuns da esperança que imprime as mãos negras nos muros amarelos da impossibilidade e para tal não é preciso algo transcendente basta apenas reencontrar o jeito traçar o pão na forma certa distribuir a gota de água lustral pelas bocas secas fazer os gestos mínimos que mudam algo virar a página da noite cheia de vento e árvores caídas para o lado do dia claro em que flutuam os balões de cor trazer verónicas de um campo amarelo para dentro da jarra rústica colocá-las sobre a docilidade de uma superfície que brilhe ao longo da tarde ao longo das tardes eis os gestos vivos fundamentais usar a boca as mãos os eixos do corpo nas rotações precisas simples rigorosas pois um só dedo pode percorrer a pele erudida e ir cartografando nela as estações da ternura da compaixão e os botões da luxúria é isso não reconhecer qualquer poder nem autoridade que não seja a do mais absoluto insólito a música suprema que abafa os ruídos do mundo o golpe de enxada que expõe no solo os veios da humidade e ter sempre entreaberta a sombra da porta para a boca visitante que sobre o nosso íntimo se debruça tenciosamente e ao absorver todo o nosso passado num gesto miraculoso nos faça vir a nós próprios isto é nos liberte para o movimento seguinte felizes ao dirigirmos a orquestra suprema o ser todo lançado para a frente do dia sem medo nem precaução o ser vitorioso poema 38 violeta viola percorra a tua geografia deitada com estupefação como se ajoelhasse palavras ou espalhasse pétalas de violetas em torno do altar perfeito envolto no sublime silêncio de um lugar sem lugar ainda bem que a minha avidez não cruza a direção dos teus olhos para sempre dissolvidos em limpidez vaga tão teno que obscurece a água felizmente que as pequenas ondulações da tua epiderme são deixadas pelo vento num deserto inacessível à superfície de areias incontempláveis e os teus seios irsutos vigiam debruçados sobre a planície da doçura total a prometida virgindade de colinas calmas e reais onde uma tarde eterna nunca se apaga sobre o horizonte dos teus ombros a própria realidade se esfuma ao ver-te imagem totalmente poderosa pois a tua presença se esvai no ato mesmo de pratice e olhar assim escrutino fragmentos procuro um sentido especificamente poético para os teus cabelos a axila aberta o nariz e espalhe pétalas em teu redor consciente da temível atração acende-te velas vejo o teu movimento ao deitar-ste repetido vezes sem conta para a eternidade pois se é na iteração incansável do mesmo que o majestoso às vezes desce os pequenos sinais que têm-se espalhados no corpo confirmam cintilando como reflexos de estrelas e se a orelha quase vaginal repousa na tua cor de deserto limpo é nos lábios que se concentram todas as forças do assombro indescritível vertigem queda para dentro de uma espécie de poço muito antigo tão mais insondável quando te dás toda a ver incorrupta nítida sem interior poema 39 e último jarro zantedeskia o jarro contém ao sair de dentro da sua exuberância de funil a totalidade em si mesmo falo e vulva em união interna e se é certo que as flores possuem em geral estames masculinos e carpelos femininos num símbolo de completude o facto é que o jarro faz com discreta ostentação e portanto com um poder acrescido livros o livro publicado pelo afrontamento do Porto para as edições afrontamento do Porto novo florilégio contributos para uma estática botânica com ilustrações da minha amiga Guida Cazela e publicado em 2007 como já disse de início obrigado por me terem ouvido e aí